Fala galera, beleza? Aqui é a Crisei Santos, canal Redecapturas. Vamos que vamos para mais um vídeo? Hoje eu quero mostrar aqui para vocês uma texturinha bacana, um grafiato. Uma paredinha bem menorzinha, mas deixa aquele like, inscreva-se, ative o sininho. E aqui ó, o link da descrição, o primeiro link aqui, tem o Instagram meu lá. É as histórias minhas, as stories que eu tenho postado lá no Instagram. Vocês seguirem, tem alguns vídeos aí que eu ponho, eu tiro de lá do Instagram e coloco aqui no canal para vocês acompanharem. Então, olha aí, aqui vai ser um grafiato em cima da tinta e aqui é uma área externa. Fala lá, o reboco ficou bem ruimzinho na verdade, né? Olha aí, as emendas, coisa horrorosa. Aí a gente vai dar um grafiato aí para dar uma disfarçada aí para ficar com um aspecto melhor. Então vamos que vamos. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta Olha, bem queimado Olha aí de pertinho Bem riscadinho, queimado é ok Você tira todos os picos Que fica alto, todos E aí você Deixa ele bem Compactado, com essas partes Assim, entendeu Tá mole, né Depois eu passo a desempenadeira depois Mas aí, pra vocês verem aqui Essas partes assim E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Espero que foi um vídeo aí pra ajudar Deixe seu comentário aí Quem sabe também o seu comentário A sua dúvida vira um vídeo aqui Pra eu estar esclarecendo melhor Do que às vezes deixar uma pergunta Melhor do que às vezes deixar alguma resposta aí, viu Falou, um forte abraço Deus abençoe e até o próximo vídeo Fui E aí Música Tchau, tchau.